A Avenida do Óleo, bairro Jardim Patrícia, zona oeste de Uberlândia. Essa cena parece até comum nos dias atuais, mas é de chamar a atenção. Nós estamos numa avenida que fica bem próximo ao Córrego do Óleo, aqui na Baixada do bairro Jardim Patrícia. E o que a gente encontra por aqui é isso aqui. Lixos, entulhos, tudo amontoado. E isso, sabe o quê? De forma irregular. A gente encontra lixo doméstico por aqui. Olha só, tem de tudo um pouco. Aqui, por exemplo, se você quiser até ler uma revista, olha só. Pode pegar aqui e folhear. Mas isso aqui, por exemplo, está descartado de forma irregular. E a gente só vai andar um pouquinho para mostrar, Rony. Olha o tanto de lixo aqui, de entulho jogado. Tem até planta, ó. Nossa mambaia está aqui meio velha. Aqui restos de materiais de construção. Tudo isso aqui pode ser aproveitado, reaproveitado. Olha só, estilhaços de vidro que foram jogados aqui pelos próprios moradores. Olha o risco. Olha o cuidado, Nivon. Olha o espelho só. Vou até pegar aqui para mostrar. Olha só. Dá até para ver, olha só. Para dar um reflexo. Esse é o Rony Vong, para quem não conhece. Rony Vong, dá um clique aí. Tem espelho jogado por aqui. E aqui, o principal. O que mais chama a atenção. Essa é a Avenida do Óleo e o córrego. E dá um nome na avenida? Esse aqui, o córrego do Óleo. Olha só. O tanto de lixo em túlio jogado aqui às margens desse córrego. Um dos principais córregos da cidade de Uberlândia. Aliás, córrego esse que não tem nenhuma mata ciliar às margens. Ou seja, olha só. Tem até um pouco de cachoeirinha ali, as pedras, as águas do córrego. Corre normal. Mas a gente percebe um meio ambiente danificado. Virando mais um pouco aqui para a sua esquerda. Olha só. Fumaça de mais dano. Pessoas atinhando fogo no Matagal por aqui. E isso prejudicando a qualidade do ar e também o nosso meio ambiente. E fica aí essa reclamação, principalmente para as nossas autoridades. Tanto do poder público, bem como até da iniciativa privada. Para que dê uma olhada para toda essa situação.